Nas primeiras horas da manhã dessa segunda-feira, a polícia militar foi acionada de forma via 190, onde pelas informações um condutor teria abarruado em um porte de energia elétrica na avenida Itamar Dias. Seria um senhor de 65 anos de idade, Ademir Conceição. Pelas informações, pegou o carro emprestado da sua filha e estaria aprendendo a dirigir às 5 horas da manhã dessa segunda-feira. Acabou se envolvendo neste acidente. Segundo informações aqui, fomos acionados via 190. A informação é de que esse senhor de 65 anos de idade, aproximadamente, tinha pegado o veículo da filha. A filha emprestou o veículo para esse senhor, para ele poder aprender a andar de carro, que ele não tinha habilidade na condição do veículo. E em dado momento, ele veio abarruar num porte, ali nas proximidades da avenida Itamar Dias. O conselho da polícia é que não passe veículo automotor a pessoas não habilitadas? Positivo. Até porque ele não é habilitado e acaba acarretando danos para a carteira do proprietário do veículo, que é o que emprestou o veículo para o cidadão, que é a filha do mesmo.